A Prefeitura de Jaru anunciou que as obras de construção do Centro de Saúde do Setor 8 já começaram. A conquista é o resultado da parceria entre Prefeitura e Câmara de Vereadores. Em 2019, o Legislativo economizou mais de um milhão de reais, recurso que foi devolvido para o município e agora está sendo investido na construção da sede própria do Centro de Saúde, que irá levar os serviços de saúde para mais perto dos moradores do Setor 8. As obras do Centro de Saúde do Setor 8, Marcelina Tereza, já iniciou. Depois de muita luta, muito trabalho, nós estamos aí tornando realidade que é a construção de uma sede própria da Unidade Básica de Saúde lá do Setor 8, que é a Marcelina Tereza, que agora terá prédios próprios na área da saúde pública ali no Setor 8. Então, esse é mais um compromisso que a nossa gestão faz com toda a população de Jaru, em especial a população do Setor 8, do Jardim Europa, os futuros moradores do Jardim Primavera, que terão agora um prédio próprio para o pochim de saúde. A obra está avaliada em cerca de 500 mil reais e o prazo para a conclusão é de 180 dias. Essa construção está sendo viabilizada através de uma economia do nosso Poder Legislativo Municipal, a Câmara de Vereadores aqui de Jaru, que economizou mais de um milhão de reais, que essa obra está estimada em aproximadamente 500 mil reais. O recurso economizado pelos vereadores resultará ainda na aquisição de uma ambulância para o transporte de pacientes. Os outros recursos, os outros 500 mil reais estão sendo para a compra de ambulância para a saúde pública do município de Jaru. Depois de pronta, a unidade irá ofertar todos os procedimentos disponíveis na rede de atenção básica, como consultas médicas, de enfermagem, vacinas, exames de preventivo, pré-natal, entre outros. Essa unidade básica de saúde, ela ofertará todos os serviços da atenção básica, que é atendimento médico, enfermeiros, técnicos de enfermagem, odontologia, e uma série de serviços que são pertinentes à atenção primária para toda a população do setor 8. O prefeito João Gonçalves Jr. ainda falou que esse é mais um compromisso da gestão com a população do município de Jaru. Essa unidade básica de saúde é mais um compromisso que a nossa gestão está fazendo com toda a população do setor 8, que antes não tinha uma sede própria do puxinho de saúde. O que nós tínhamos anteriormente era uma casa alugada, sem nenhuma condição para fazer o atendimento à população. Era totalmente precário essa estrutura. E agora a nossa gestão está iniciando a construção de uma sede própria da unidade básica, que é mais um compromisso, uma responsabilidade e principalmente o carinho que nós temos com toda a população do setor 8, do Jardim Europa, os futuros moradores do Jardim Primavera e toda a população daquela região, em especial do nosso município de Jaru. Então é mais um compromisso que a nossa gestão faz com a saúde pública para toda a população do nosso município de Jaru.